Livro. A Divina Revelação do Céu. Capítulo 1. Dentro dos Portais. O que Mary Katrin Baxter escreveu com tanta inspiração foi ungido por Deus e tem abençoado centenas de milhares de pessoas. Acredito que seja de extrema importância que esta mensagem, dada a ela por Deus, seja disseminada por toda parte. Ela tem compartilhado as experiências porque passou com muitas e muitas igrejas nestes últimos anos, e agora ela resolveu colocá-las em forma de livro. Seu livro anterior, A Divina Revelação do Inferno, foi especialmente usado por Deus para transmitir a mensagem da salvação eterna para os perdidos. Ele foi amplamente aceito, e com entusiasmo, em todo o mundo, tendo sido publicado em vários países e nas mais diversas línguas. Até o presente momento mais de meio milhão de exemplares já foram vendidos. Creio que agora este seu novo livro, A Divina Revelação do Céu, terá um desempenho ainda melhor. Por ser pastor de Mary Katrin Baxter há muitos anos, conheço-a pessoalmente, e endosso integralmente o seu ministério. Deus aprovou o trabalho dela ungindo o seu ministério, e dando a esta mensagem tão larga aceitação. Este livro é o resultado de muitas orações, de lágrimas, e de um árduo trabalho. Ouro para que sua ampla distribuição propicie que muitas almas venham a conhecer o Senhor, e que muitas pessoas se preparem convenientemente para passar a eternidade no Céu. T. L. Loveri, PHD. Introdução Este livro é um relato de inúmeras e verdadeiras experiências que tive com Deus. Ele não é fruto do trabalho de uma imaginação fértil, nem do sonho quimérico de alguém que espera por algo melhor do que esta vida tem para oferecer. O Céu é uma realidade, e as experiências que descrevo neste livro são narradas da forma como aconteceram comigo. Eu não vi tudo o que há no Céu a eternidade fará isso. Não relato tudo o que vi no Céu, nem mesmo Paulo relatou. Veja 2 Coríntios capítulo 12 versículo 1 ao 4. Mas vou expor aqui tudo o que Deus me mandou compartilhar. Quero dar especial honra e agradecer ao meu pastor, reverendo Dr. T. L. Loveri, e a sua bela esposa, Mildred, por seu apoio, incentivo, e valorosas contribuições a este meu empreendimento. Gostaria também de expressar a minha gratidão à equipe de obreiros da Igreja Nacional de Deus e ao reverendo Marcos Verrinde por sua orientação editorial neste livro. Adicionalmente, com gratidão reconheço todo o trabalho do pessoal da editora Whiteaker House em New Kensington, Pensilvânia, que de várias maneiras foi um instrumento para a realização dos dois livros, A Divina Revelação do Céu e A Divina Revelação do Inferno, tornando-os disponíveis para o público leitor. Sou grata a Deus, que me chamou para compartilhar esta mensagem. Agradeço a vocês que me deram força e que me incentivaram neste ministério a que Deus me chamou. Deus abençoe a todos. Mary K. Baxter Deus, por sua infinita misericórdia e graça, permitiu-me ir àquele belo lugar conhecido por nós como Céu. A logística da minha viagem de ida para lá, onde ele habita e de volta para a Terra, não ficou muito clara para mim, mas estou plenamente certa quanto à sua realidade. Como é que as incomparáveis maravilhas do Céu foram reveladas para uma simples mortal como eu? Vou começar pelo início de tudo. Uma noite o Senhor me apareceu e me informou que eu havia sido escolhida para uma tarefa especial. Ele disse, minha filha, eu me manifestarei a você para tirar pessoas das trevas para a luz. Eu a escolhi com um propósito, você deverá escrever e registrar as coisas que eu lhe mostrar e lhe disser. Submete-me completamente a Deus, e coisas surpreendentes começaram a acontecer. Fui tomada de onde eu estava então e transportada para o próprio inferno. Tinha plena consciência dos meus cinco sentidos. Eu podia ver, sentir, ouvir, cheirar e provar. Contudo, o que me acontecia era algo sobrenatural. Compreendi que o impacto que me atingira tinha um propósito. E que, alguns dias depois de ter sido levada pelo Senhor ao inferno, o meu coração ficou muito compungido. Ele estava triste e ardia por causa dos horrores que eu tinha visto. Eu presenciar o juízo de Deus sobre o pecado e sobre as pessoas que tinham ido para o inferno. Orei então ardentemente a Deus e busquei o seu conforto. Na trigésima primeira noite depois desses eventos terem começado, o poder do Deus Todo-Poderoso veio sobre mim. Às duas horas da madrugada um poderoso anjo apareceu ao lado da minha cama. Jesus Cristo estava atrás dele. Ao olhar para a face do Senhor ali em pé, ele sorriu para mim, mas não disse nada. O poderoso mensageiro de Deus disse. Deus me deu uma missão especial. Fui enviado aqui para levá-lo ao céu e mostrar-lhe alguns de seus lugares. Depois de um momento, ele disse novamente. Venha ver a glória de Deus. Imediatamente fui transportada sobrenaturalmente de minha casa e vi-me do lado de fora de um dos portais do céu, com aquele anjo celestial. A irresistível beleza do que eu via em volta de mim era por demais emocionante. A vestimenta usada por aquele ser celestial parecia um traje brilhante feito de luz. O anjo tinha asas de forma triangular que resplandeciam com as cores do arco-íris. Embora eu não estivesse surpresa, estava maravilhada com a indescritível beleza de Deus, que se evidenciava em todas as coisas ao redor. Em seguida o que vi foi o anjo fazer uma exclamação que foi repetida por ele várias vezes. Veja, é a glória de Deus! O grandioso portal que estava diante de mim era esplendoroso e feito de uma sólida pérola. Grande admiração era tudo que eu podia absorver daquela maravilhosa visão. Nesse ponto não dava para ver o Senhor em lugar algum, mas eu estava totalmente arrebatada pela glória celestial. Entrando no céu. Quando chegamos lá, havia dois anjos enormes parados do lado de fora do portal. Ambos usavam vestimentas resplandecentes e tinham uma espada numa de suas mãos. Seus cabelos eram como fios de ouro, e suas faces brilhavam como a luz. O anjo que me guiava foi conversar com os dois anjos guardiões do portal, e eu fiquei ali sozinha. Deslumbrada, pensei, ó, quão gloriosos são os portais do céu! Como é maravilhoso ver isto pessoalmente! De repente, percebi que eu estava realmente prestes a entrar no céu. Ao olhar para os anjos do Senhor, deu para ouvir alguma coisa da conversa que eles estavam tendo. Um deles foi para dentro do portal, e retornou quase que imediatamente com um pequeno objeto. Era um livro de capa dourada, e dentro dele o que estava escrito enquanto era em ouro. Pareceu-me ser um livro sobre a história da minha vida. O meu nome estava gravado na capa. Mary Catherine Baxter. Um sorriso de aprovação veio ao rosto dos anjos. Eles abriram o livro. Olharam um para o outro, e então disseram com uma voz que pude ouvir. Ela pode atravessar o portal. O anjo acompanhou-me através do magnífico portal para dentro do céu. Repentinamente, uma música encheu todo o ambiente. Ela me envolveu completamente. Completamente. Ela estava sobre mim. Parecia penetrar em todo o meu ser. Ondas após ondas, poderosas e belas, de músicas e canções, tomavam toda a paisagem, e parecia envolver a tudo e a todos. Quando entrei na cidade, fiquei mais ainda deslumbrada, a ponto de perder o fôlego. O que eu via naquela incomparável cidade não dá para descrever. Ao meu redor havia as flores mais belas e coloridas que jamais eu tinha visto. Havia inacreditáveis plantas verdes e vegetação por toda a parte. As flores até mesmo pareciam estar sensíveis às músicas e canções. A música continuava a envolver-me completamente. Era como se eu fosse parte dela. Uma coisa é tentar descrever as maravilhas dessa cidade, e outra, completamente diferente, é saber que um dia, você vai compartilhar dessa alegria. Vi alguns dentre os muitíssimos cidadãos do céu, e observei que usavam mantos. Então este versículo veio à minha mente. Regosejar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías capítulo 61 versículo 10. A felicidade e a alegria que radiavam de suas faces era algo além da compreensão humana. O céu é um lugar real, não é invenção ou imaginação de ninguém. Na Bíblia está registrado que Jesus disse o seguinte. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, João capítulo 14 versículo 1 e 2. O céu é um lugar planejado para pessoas preparadas. Já que nós, como filhos de Deus, fomos transformados e feitos novos pelo milagre da regeneração, e já que somos agora novas criaturas em Cristo, é uma alegria saber que o lugar onde iremos passar a eternidade foi preparado pelo Senhor que nos salvou. O céu é um lugar perfeito. Uma vez que o nosso Senhor é perfeito, onipotente e eterno, o céu tem que ser também um lugar perfeito. Por isso ele está preparando para nós um lugar para com ele vivermos toda a eternidade, e consequentemente a nossa casa eterna será perfeita também. Nada daquela residência celestial jamais poderá ser arruinado, absolutamente. Não será jamais permitido entrar qualquer coisa no céu que o contamine, ou que lhe cause qualquer dano. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que prática abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21 versículo 27. O céu está fora do alcance do pecado, e dos pecadores de todos os tipos e formas. Satanás está excluído para sempre daquele lugar celestial. Viu-se também, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, hostes de anjos do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Apocalipse capítulo 12 versículo 13 e 4, capítulo 7 versículo 10, e capítulo 12 e 13. Aquela serpente, Satanás, e suas profanas legiões nunca mais vão dar o ar da sua graça no clima puro e santo do céu. Os demônios não podem mais entrar no céu. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Judas 6, não podem retornar ao céu. Não haverá nada faltando no céu. Lá nenhum detalhe será omitido para manter o ambiente perfeito. Aonde quer que se vá na terra, não importando o local, ou quão caras sejam as casas, há evidentemente falhas e imperfeições que impedem que as casas sejam perfeitas. Em contraste, Deus não cometeu erro algum ao construir o lugar chamado céu. Sua glória, sua beleza e sua maravilha não dá para serem descritas com palavras humanas. O indescritível esplendor daquele lindo lugar é algo maravilhoso demais para se contemplar. O harmonioso brilho da luz do Filho de Deus, a qual se reflete em paredes de jaspe, em portais de pérola, em mansões sem fim, e a beleza do rio da vida criam um cenário que não há artista algum que consiga pintar adequadamente. Lar das almas remidas O céu é um lugar permanente. Nenhum inimigo conquistará o paraíso de Deus. Lá nenhuma construção vai desmoronar, nenhum material se deteriorará e nenhuma vegetação secará ou murchará. Nenhuma fumaça ou irradiação poderá poluir sua sagrada atmosfera. Esse permanente lugar de habitação é uma cidade eterna. Há um hino de Atí e Buel que diz mais ou menos o seguinte. Um barraco ou chalé, de que me valerá? Um palácio para mim, lá no céu haverá. Ainda que no exílio, mesmo assim cantarei. Toda glória para Deus, que eu sou filho do rei. Naquele incomparável lugar, os santos vão ter uma agradável libertação de todas as frustrações, de todos os sofrimentos, de todas as tragédias e desgraças. Não haverá mais tristeza nem maldição. Não haverá mais dor. Não haverá mais choro. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 Os alegres cidadãos que eu vi no céu pareciam ter vindo de muitas épocas e de diferentes nações. As várias nacionalidades pareciam óbvias para mim. Então me lembrei de um outro versículo que eu conhecia. E entoava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 O serviço de louvar a Deus Com muito entusiasmo a minha alma louvou a majestade de Deus. As tristezas pelas quais passei, e o pesar que senti durante a revelação do inferno, agora pareciam muito distantes. Esta agora era a revelação do céu. Pude ver famílias inteiras reunidas. Todos estavam felizes, indo a algum lugar, fazendo alguma coisa, sorrindo. Um brilho adornava a face de todos eles. Todos os santos no céu pareciam estar ocupados, fazendo alguma coisa. Tinham uma permanente ocupação. Passavam o tempo louvando e glorificando a Deus. Cânticos estavam em todos os lábios. A atmosfera musical era a que predominava. A eternidade não será usufruída em lazer nem em ociosidade, como muitos erradamente pensam a respeito do nosso destino final. Haverá muito mais coisas a fazer do que flutuar numa nuvem, ou dedilhar uma harpa, ou agitar os pés no rio da vida. Nosso tempo será tomado pelo serviço prestado a Deus. Exatamente qual será a natureza desse serviço, não podemos saber, mas não há dúvida alguma de que o povo de Deus vai servi-lo. Diamantes para os ganhadores de almas Pude ver diamantes, reluzindo, brilhando, diamantes extraordinários, diamantes por toda a parte. Alguns eram grandes como blocos de concreto. Alguns desses diamantes pareciam ser para as mansões daqueles que tinham sido ganhadores de almas na terra. Cada vez que alguém levava uma alma para Jesus, era providenciado um diamante para aquele fiel cristão. A Bíblia diz. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Provérbios capítulo 11 versículo 30. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12 versículo 3. Quando eu estava absorvendo o esplendor, e a grandeza daquele glorioso lugar, vi um belo anjo, que era muito grande, descendo por um caminho. Em suas mãos levava um rolo, cujas bordas eram de ouro. O anjo estendeu-o sobre uma mesa em cima de um pedestal, que eram feitos de um material prateado diferente de qualquer coisa que eu tinha visto. Era uma mesa retangular e literalmente resplandecia com a luz. O rolo tinha um nome escrito. Um dos santos o apanhou e começou a ler. Jesus é o mestre construtor, disse-me um santo no céu. É ele que determina quem merece os diamantes e para onde vão. Este rolo é um relatório da terra sobre uma pessoa que levou alguém para Jesus, que alimentou os pobres, que deu roupas para os necessitados, que fez grandes coisas para Deus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará os dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deixes de comer, tive sede, e me deixes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá. Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Mateus capítulo 25 versículo 31, ao 41 e 46. Há lugar para todos. O anjo repetiu as palavras com que eu fora recepcionada. Venha ver a glória do seu Deus. Conforme a orientação do Senhor, estou registrando todas essas coisas do céu conforme ouvi. Temos que compreender que o ponto central da nossa esperança, e do nosso desejo, deve ser o de passar toda a eternidade com o nosso Senhor. O céu é o lugar onde os nossos sonhos se tornam realidade. O entusiasmo muito grande tomou conta de mim por causa do céu, porque depois de terminarmos o nosso trabalho e a nossa tarefa na terra, nós a deixaremos e iremos para lá. Deus preparou a cidade, e Jesus está preparando um lugar para nós que o amamos. Uma perfeita comunhão. O relacionamento perfeito entre Deus e o homem será completamente restaurado no céu. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, Deus fazia visitas à terra. Quando o relacionamento com ele foi quebrado pelo pecado e pela desobediência, ainda assim Deus continuou a mostrar o seu desejo de ter comunhão com a humanidade. Sua derradeira expressão de amor para com a raça humana foi dar o seu próprio filho, para morrer uma morte impiedosa numa cruz tão cruel. Através da morte e da ressurreição de Jesus, o relacionamento entre o homem e Deus tornou-se uma possibilidade. Ainda agora, circunstâncias desta vida podem impedir o nosso relacionamento íntimo com Deus. Mas no céu não haverá mais barreiras. Conheceremos a perfeita comunhão com o rei dos reis e o senhor dos senhores. O nosso relacionamento com ele estará completo. O céu é a moradia do Deus vivo. Encontra-se bem longe, acima do céu da atmosfera, e além dos planetas e das galáxias. O céu é a casa eterna dos, remidos do Senhor, Isaías capítulo 62, versículo 12. É o destino eterno de todos os filhos de Deus pela fé em Cristo. Você não necessita temer ficar apertado dentro de um minúsculo cubículo no céu que tenha sido rotulado de mansão. Quando os remidos de todos os tempos forem reunidos no lar da glória, haverá suficientes moradias para todos. São as muitas mansões, os muitos lugares que Jesus disse que prepararia para nós na casa de seu pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Definitivamente no céu haverá morada para todos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do cordeiro, vestidos de vestidura brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro, pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 11. Lágrimas no céu. Num determinado momento, fui levada para um certo lugar onde o anjo parou, e me disse. Deus quer que eu lhe mostre a sala das lágrimas. É bem possível que você tenha lido muitas vezes em diversas passagens nos salmos a respeito de nossas lágrimas e de como Deus cuida de nós. Os anjos pegam as nossas lágrimas e as colocam em odres. Salmo capítulo 56, versículo 8. Muitas vezes eu me perguntava o significado disso. Sei que muitos dos que vierem a ler essas palavras, devem ter derramado muitas lágrimas pelos seus filhos queridos, por sua família, ou por seu companheiro ou companheira. Especialmente os que já passaram por um processo de separação, ou divórcio, devem ter sentido desaparecer toda a esperança que tinham. Não há quem não tenha tido pesar de ter perdido alguém querido. Quero contar-lhe o que Deus me mostrou na sala das lágrimas. Era um lugar muito lindo. O anjo levou-me a uma grande via de acesso que não tinha porta. Olhando para dentro, eu podia ver que o lugar não era tão amplo assim, mas surpreendi-me diante da santidade e do poder que irradiava. Cheia de prateleiras de cristal, as paredes internas brilhavam com a luz. Nas prateleiras havia muitos frascos, alguns reunidos em grupos de três, eram tais como vidros transparentes. Abaixo de cada grupo de frascos transparentes e cintilantes havia uma placa, contendo um determinado nome. Naquela sala havia muitos e muitos frascos. Então vi ali um homem que aparentava ter sido glorificado. Seu manto era muito lindo, parecia ter sido feito com um veludo de cor púrpura forte. Uma mesa refinada, que parecia ser feita de um rico material, brilhava intensamente com majestoso esplendor, e estava logo depois da porta. A exuberante disposição de tudo que vi ali deixou-me maravilhada. Havia livros sobre a mesa, e eles pareciam ter sido feitos com um belíssimo material, como uma seda que eu nunca tinha visto antes. Alguns tinham diamantes, pérolas e cordões dourados, outros tinham pedras verdes e roxas. Todos eram cheios de detalhes. Eu pensei comigo mesma, ó Deus, como são lindos esses livros. Eu amo livros. Aqueles livros tocaram-me de maneira especial. Eles eram simplesmente maravilhosos. Ao firmar neles atentamente o meu olhar, fui tomada por uma forte curiosidade. Nesse ponto o homem daquela sala me disse. Venha ver. Quero mostrar-lhe esta sala, e explicar-lhe sobre as lágrimas. Aqui se acha somente uma das muitas salas como esta, e eu sou encarregado dela. Enquanto ele falava, um anjo enorme veio pela entrada. A beleza e a majestade daquele ser celestial maravilharam-me. Reparei que ele usava uma veste branca esplendorosa, guarnecida de acabamentos de ouro de cima para baixo em sua frente. Tinha cerca de uns três metros e meio de altura, e possuía asas enormes. O anjo tinha uma pequena taça em suas mãos. Era uma taça dourada, e estava cheia de um líquido, veja Apocalipse 5 horas e 8 minutos. O homem na sala disse-me. Ele acaba de trazer-me da terra uma taça de lágrimas. Quero que você veja o que fazemos com ela. O anjo lhe deu a taça, junto com um pedaço de papel em que estava escrito o nome da pessoa a quem pertenciam aquelas lágrimas. O homem leu a anotação, e então foi a um dos lugares onde os frascos estavam guardados. Ele leu a etiqueta sob o frasco, e eu sabia que era o nome da pessoa na terra, cujo nome estava anotado na taça. O homem pegou o frasco, que estava quase cheio, e o levou até a taça. Então despejou as lágrimas da taça de ouro no frasco. Veja o que fazemos aqui, o homem disse. Conte às pessoas na terra sobre isto. Então ele colocou o frasco sobre a mesa, pegou um dos livros, abriu-o, e disse. Olhe! As páginas do livro estavam completamente em branco. O responsável pela sala disse-me. Isto aqui são as lágrimas dos santos de Deus na terra, derramadas por eles ao clamarem diante de Deus. Veja o que acontece. Então o homem derramou uma gota do frasco, uma pequena gota, na primeira página do livro. Quando ele fez isso, palavras começaram a aparecer imediatamente. Lindas palavras, elegantemente escritas, apareceram na página. Cada vez que uma lágrima caía sobre uma página, ela ficava totalmente escrita. Ele ficou fazendo isso, página após página, repetidamente. Ao fechar o livro, ele falou palavras que pareciam estar sendo destinadas não somente a mim, mas também a toda a humanidade. As mais perfeitas orações são aquelas banhadas por lágrimas que vêm do coração e da alma de homens e mulheres da terra. Então o anjo com asas como o que de arco-íris me disse. Venha ver a glória de Deus. Deus abre o livro. Imediatamente fomos transportados para um imenso lugar com milhares e milhares de pessoas e seres celestiais. Oh, que coisa linda! Em pouco tempo as pessoas pareciam desvanecer, e então uma manifestação ainda maior da glória de Deus começou a aparecer em toda a parte. Os altos louvores a Deus tornaram-se tempestuosos. O anjo mensageiro levou-me ao trono de Deus. Vi então uma grande nuvem, uma névoa, e vi uma imagem do ser na nuvem. Não dava para ver a face de Deus, mas eu vi a sua glória e um arco-íris sobre o trono. Ouvi a voz de Deus, ela soava para mim, como João descreveu. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Apocalipse capítulo 14 versículo 2. Nessa poderosa arena, eu vi muitos cavalos com seus cavaleiros ao lado do trono. De repente, vi um livro sobre o grande altar em frente ao trono de Deus. Vi os anjos curvando-se diante dele. Com grande temor, observei aquela cena, e vi quando o que parecia ser mãos humanas saiu das nuvens e abriu o livro. De alguma forma eu sabia que eram as mãos de Deus que abriam aquele livro. Deslumbrada vi como que uma fumaça saindo do livro. Em pouco tempo o mais agradável aroma de perfume, jamais sentido por mim antes, encheu toda a área em que eu estava. O anjo disse-me que aquele livro continha as orações dos santos que Deus estava enviando seus anjos para responder as orações do coração dos santos. Todos estavam louvando e glorificando a Deus. Quando Deus abriu o livro, páginas e mais páginas desprenderam-se do livro e voaram para as mãos dos anjos nos cavalos. Eu pude ouvir a voz de Deus, como voz de grande trovão, gritando e dizendo. Podem ir. Respondam as orações. Podem ir. Respondam as orações. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Salmo capítulo 56 versículo 8 ao 11. A palavra viva de Deus explica-nos o que Ele faz com as nossas lágrimas. Como é belo poder entender a glória e a maravilha do nosso Deus. Como é maravilhoso ser agraciado pela sua compaixão. Ele se importa até mesmo com as nossas lágrimas. Muitas passagens falam de nossas lágrimas, de nossas tristezas e de como Deus nos consola. Leia-as e alegre-se. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Segundo o Reis capítulo 20 versículo 5. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos, de mágoa, se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Salmo capítulo 6 versículo 6 ao 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Salmo capítulo 116 versículo 8. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo capítulo 126 versículo 5 e 6. Tragará a morte para sempre, e assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Isaías capítulo 25 versículo 8. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Jeremias capítulo 31 versículo 16. O Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7 versículo 17. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21 versículo 4. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35 versículo 10. Glória a Deus, o céu é um lugar real. E é para lá que de fato nós estamos indo. Não vamos ser como vapores de fumaça flutuando sobre nuvens, quando formos para o céu. Uma coisa maravilhosa sobre o céu é que nossas lágrimas e tristezas serão substituídas por alegria eterna, como promete a palavra de Deus. Mas, ainda há muito mais.